E aí, galerinha, é isso aí meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um vídeo galera, é o seguinte, vocês viram o último vídeo aí, que a gente veio para esse lugar maravilhoso que vocês estão vendo aí, muito bonito, muito demais da conta, pois então, nós veio para cá a convite de um amigo que a gente fez amizade há pouco tempo, que ele é um ribeirinho, ele é um pescador profissional, daqueles que tem carteirinha, sabe, daqueles que vivem disso, tem a licença do, como é que fala, da prefeitura para isso, né, ele tem umas regras para seguir, né, mas ele pode pescar uns peixes que está tudo dentro da lei e levar, né, para vender na cidade, esse é o serviço dele e é tudo legalizado. Então ele convidou a gente para vir, para vir pescar, né, e estamos aqui, não cobrou nada, ele não quis cobrar nada, ele só falou assim, vamos lá e tal, eu levo vocês num ponto bom para pegar peixe, e o que vocês pegarem, o que der para me levar, eu queria levar só isso, ou seja, ele pediu os peixes, né, ele falou que levava nós para qualquer lugar, mas os peixe que a gente pegasse, dava para ele, não cobrou nem um centavo, então se a gente, se vocês verem a gente pegando alguns peixes aí e não soltando, é por conta disso, tá, por causa que ele vive disso, tá bom, tem um entendido, então vamos lá para mais uma pescaria, olha, o lugarzão top, barraca montada lá, olha o lugarzão aí, os caiaque vai estar aqui, por enquanto nós não vamos a ele, nós vamos na canoa, nós vamos na canoa tentar pegar um peixe na artificial, e vamos ver se vai dar certo, eu peguei no último vídeo, estrei a carretida com o pé direito, né, vamos lá. Olha, rapaz, não é pequeno não, né, ó, quieta, pulou para fora, hein, cadê ele? Olha lá, ele vai pular de novo, ó, quer ver? Ih, seu Antônio, menino, vira para cá, vira para cá, vira para cá, meu pai trouxe nós no lugar certo, até agora é você, né, olha, ele vai pular, quer ver? Ele vai levar para o dentro do novo, ó, será? Não trouxe a trena, né? Não, mas lá nós metemos, né, é, eu expliquei no começo do vídeo aí, galera, Cuidado para não levar para a ganhada, amor, tucunaré, vamos para cá, dona, ó, vamos ver se ele vai pular de novo, ele vai, certeza, ó, olha lá o bichão, gente, olha o bichão, gente, se eu for sair ele rebenta ali, ó, linha 0,23 aí, galera, de quem, amor? Enche e pesca, ó lá, vai para a ganhada mesmo? Vai, puxa mais um pouco, amor, vai arrebentar, calma, calma, tira a canoa, isso, tira a canoa, ó, saiu da ganhada? Saiu, pula, pula mais um pouco, pula mais um pouco, tô passando muito, ó, tô passando muito, a linha bruta, amor, a linha bruta, né? Agora eu posso dar a linha, porque senão ele ia lá para o ganhado, agora eu posso dar a linha, ai, deixa eu pegar aqui, ó, tamanho do outro, maior, né? Ai, eu não vou me mexer aqui não, porque senão eu vou cair aqui, não, cai nada, olha o tamanho, nossa senhora, que dá mais de dois quilos, menino, parabéns, hein? Olha, tirar essa isquinha aqui, é, para você não se machucar, deixa eu tirar uma foto, tem um alicate, tá aí, tá, tem uma, tem uma, tem uma, tem uma aí, eu tenho uma aqui, só vem uns grandes, manda essa isquinha minha, mãe? Ai, eu quero uma dessa, eu tenho, né, na realidade? Não sei se está aí, tá? Mostra aí, olha aí, meu povo, ó, olha aí, Tchau, segundo, hein? Aquele vídeo passado, gente, ele pegou um tucunaré de 51 centímetros, esse daí nós vamos levar ele, vamos medir, para a gente medir, isso. É, isso aqui igual eu expliquei, ele é macho, ó, é macho, eu expliquei com o seu Antônio aí, eu expliquei, não vou explicar mais nada não. Isso, ele trabalha com isso, ele vai precisar dos peixes, né, amor? Tá cobrando nada para nós vir pescar com ele, é verdade. Só pediu os peixes, né, que é a renda dele. Aí, parabéns, hein? Obrigado. E aqui tem muito também. Nossa, tem mais. Bora pro próximo. Bota dentro desse viveiro aí, ó. Não vai não? Não vai não? Não, meu Deus do céu. Ai, desce, não, meu Deus do céu. Tem espinha aí não? Tem. Tem espinha aí não. O seu vai cair. E cadê ela, amor? Aqui. Meu Deus do céu, o seu cai daí? Machuca. A Kessia pescou macaca, galera, enganchou a isca lá, ó. Aqui, ó. E o seu Antônio tá ajudando ela. Não quer perder a isca, não. Foi o pai, não. Vem, amor, cadê ela? Aqui, ó. Amor, ajuda ele aqui. Mais um pouco pra cima, seu Antônio. Tá. Oh, meu Deus. O seu Antônio vai cair, moço. Olha aqui, gente. Oh, meu Deus. Vem aqui nessa gala aqui, ó. É de cá, ó, seu Antônio. É, nessa aqui. Nessa de cá, ó. Perfeito, vamos pegar ela, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cuidado por você não se furar com a isca. É. Jai. Homem é bruto. Meu Deus do céu. Puxa a cadeira, vamos de cá, vamos botar o pé lá. Dá seu pé aqui. Aí. Foi. Ai, dáxa. Ela ficou lá pro alto. Ah, naquela dali, né? Ficou lá. Quebrou. Deixa pra lá. Não, deixa pra lá. Não, não. Tira ela. Não. Não, espera, pirulinha. Ela já me acabou de mais. Deixa pra lá, seu Antônio. Segura aí, passa na mão. Ai. Vou deixar, seu Antônio. Eu não sei que tem mais de mim. Rapaz. Eu deixava de mão. Ela só foi raiva. Olha lá, ela lá, tá vendo, seu Antônio? É. É, mas deixa, moço. Passa lá, não dá mais não. Dá não, deixa quieto. Agora o seu Antônio arrumou uma varinha. Olha aqui, a canoa só tá... As coisas de folha. Ele pesca o tuconaré nunca mais. Só pra dar trabalho pros outros. Eu já pesco carinho, faz parte. Faz parte? Sim. Olha, pegou? Olha lá. Olha lá atrás aí. Olha aqui. Tirou. A minha bichinha. Ô, bichinha que deu trabalho. E ainda vem, ó. Eu peguei pico na areia. Horroriza aquele acampamento passado, ó. Olha o jeito que ela ficou, ó. Toda desgastada, tá vendo? Obrigada, seu Antônio. Nada. Te devo um, hein. Põe aqui pra isso. Obrigada. E nós pra dar trabalho pro senhor, tá? Bora. Boa. Nós só dão trabalho, né, amor? É. É, galera. Estamos aqui... No acampamento. Gente, deu uma cabeleira tão grande nessa carretilha agorinha. Que eu tive que cortar mais da metade da linha. Teve que jogar fora. Não deu pra salvar, não. Estamos aqui. Viu o peixe batendo acolá. Como eu expliquei, né, no começo do vídeo aí. O seu Antônio aqui, ele é um pescador profissional. Ele vive da pesca, nessa época da pesca, né. É, quando a pesca tá liberada, ele vive disso. Pescando, levando peixe pra vender. Tem uma carteirinha, né. E agora ele veio, já deu a hora dele vir. Deu a hora dele pescar, né. Deixou a esposa... Pegou a esposa dele aqui, deixou nós. E foi pescar com a esposa dele. Porque ele precisa pegar o peixe, né. Pra ter o salário dele. Aí nós tá aqui na beira, tentando. Batendo artificialzinha. Aqui da beira aí mesmo. Aqui eu peguei um ali no vídeo passado. E nós tá tentando ver se pega mais. Aí eu quero mostrar pra vocês aí. O tanto que acampamentozinho aqui é... É bacana, moço. Gostoso demais de vir. Vim passar uns dias aqui, ó. Dona Maria tá aqui. Tá meio triste que até agora ela não pegou nenhum. Tô triste não, tô lanchando. Ih, eu já peguei dois. Eu tô lanchando, pai. Meu pai pegou dois peixes de 50kg. A senhora pegou... 50kg. 50cm. Deu 50cm, galera. Esse que eu peguei agora por último. O primeiro deu 51. Aí eu vou mostrar... Ele tá no outro vídeo. É, o primeiro tá no outro vídeo. Cês tem que ver aí. Vou mostrar aqui, ó. Olha que bacana. O local. Dá vontade de vir pra passar aqui uns... Uns 10 dias seguidos, né? Ó, o barraquinho. Aquilo que fez aqui, mas é a esposa dele, ó. Olha só. Aqui é a barraquinha dele, dos dois. Tem uma redezinha aqui. Tem uma carne aqui no fogo já da janta, ó. Ela saiu, mas antes de sair ela já tratou de... Botar uma carne aqui pra ir fritando aqui, cozinhando, sei lá. E... A criança tá olhando pra não queimar. E é isso aí. E aqui nós vamos repassar... Três dias, basicamente. Hoje que é domingo. Nós chegou, já era meio dia. Mais de meio dia, né? Vai ser... Amanhã, segunda e terça. E quarta-feira nós vamos embora. Beleza? E vamos pescar mais. Pescar agora, né? O resto da tarde. Se não der nada, talvez a noite... Talvez a noite ele leva nós pra pescar também. Vamos ver. Tô aqui por conta dele, galera. Por isso que eu falei. Os peixes que eu pegar é dele. Porque ele não tá cobrando nada. E ele tá... Levando nós pra pescar. Nós tá tirando o tempo dele, então... É o mínimo que eu faço, né? Bora lá. Né? Né? Verdade? O quê? Vou pegar peixe. O... Pegou? Saiu? Lá, galera, aqui essa pegou uma. É grande? Tá, vou pra aí. Pegou já. Agora ela tá feliz, viu, seu Antônio? Tô indo aí, meu. Vou levar o alicate. Olha lá, galera. Olha o tamanho. Ó, ó, beijinho. Ó o tamanzão, galera. Eu também represento, ó, ó. Você vai soltar ou vai dar pro seu Antônio? Não, eu vou dar pro seu Antônio, seu Antônio precisa. Esse é o certo, né? É o certo. E a pessoa que achar ruim, manda um pix pra ele, então. Então. É porque o salário é do cara e ele tá fazendo esforço pra... Pra trazer a gente nos lugares. Isso, é como se ele estivesse pegando pra vender, né? Então, bora levar ele pra lá pra nós pescar mais? Bora. Então bora, bora, bora. Peguei. É grande. Pegou? Uhum. É grande. Tá vendo? Aí, galera, a Kessia pegou mais um. Capou lá. Capou. Capou. Vamos pro próximo. Uhum. Bom, galera. Esse é o Antônio e ele tem duas canoas. Ele sempre pesca com duas canoas. Aí eles vieram aqui, ele e a esposa dele. Deixaram nós nessa aqui, poitada aqui, né? No meio da noite. Que hora é agora? É umas oito, né, amor? Mais ou menos. Ah, deve ser. Deixa eu ver. Oito e três. Oito e três. Aí vamos ficar aqui até mais ou menos umas onze e meia, meia-noite. Aí depois eles voltam pra buscar nós. E aí a gente vai ficar aqui esperando pra ver se nós pegar. A vara já tá na água aí. E vamos ver o que que sai, viu? Então, mais uma vez aí o seu Antônio disponibilizando o tempo dele, né? Pra ajudar nós. Pra levar nós pra pescar, né? Então, é isso aí. Por isso que nós tá liberando os peixes aí pra eles. Vamos ver se nós pegamos. Se Deus quiser, vamos pegar alguma coisa, viu? É, vamos ver se pega, né? Estamos aqui num lugar que ele disse que é meio difícil pegar. Porque tá muito raso o rio. Já abaixou bastante. Se pegar, nós mostra aí. Se não pegar, nós finaliza lá no barraco. Lá na hora que nós chegar lá pra nós dormir. Tá bom, galera? Nossa barraca. Nossa barraca, é. Então, bora. Então, é isso aí. Acompanha aí. Tamo junto. Eu tô aqui com a minha já também. Alto de mosquito. Que molinete é esse, amor? Dá sorte. Tá aqui, ó. Dá sorte. Será que essa pegar de novo? Pode saber que é reza, viu? Não é não? Nossa do céu. Bora. Bora ver. Ó, o Deva pegou algum peixinho aí. Parece piranha, amor. Será? Vamos ver. Vamos conferir. Vou ligar aqui pra baixo, ó. Tá dando pra ver? Tá. Tá pra baixo aqui, tá? Nada. Pode ficar do jeito que você quiser ir. Você acha que é piranha? Não. Não é não, né? Tá dando a cabeçada, não. Não, né? Então, não é piranha. Cuidado. Ó. Ó. O quê? Uma bicuda? Giripoca. Ah, giripoca. Que legal. Eu não vou limiar dentro da água, não. Porque fica ruim. Filma lá. Ó lá. Ó. Giripoca é frio, né? Aham. É só levar, né? Pro senhor Antônio, né? Pega ele aí. Porque tem... Esporão. Esporão. Esse daí. Ui, desculpa. E é grande assim. Olha, olha. Se fosse pequenininha, eu já ia soltar. Mas tá acima da medida. É. Tá na medida, né? Aí, ó. Ó. Pera. Ui. Segura ela. É, assim. Mais um aí, galera. Rapaz, hoje você tá com sorte, hein? Deixa eu tirar uma foto assim sua. Vira pra cá. É top demais. Cuidado, amor. Esse trem tem um esporão bruto. Peraí, segura aí do jeito que você tava segurando. Vai tirar foto? É, rapidinho. Do jeito aqui, ó. Tira o print. Ela tá tremendo aqui. Vai. Chega lá pra cá, assim, ó. Pra cá. Isso. Aí. Ó, cadê o sorriso? Ó o zaninho. Peraí, só mais uma. Só mais uma. Foi. Perfeito. Parabéns, hein? Vai levar. Do seu Antônia. E quem sabe a gente não faz um caldo aí no acampamento, né? É. Acho que é bom mesmo pra eles venderem, né, amor? É o que eles vivem, né? É o que ele precisa, né? Então, é o... Olha, amor. Tamoizão. Deixa a deda. Olha aqui, gente. Grande, hein, moço? Parabéns. Depois eu ouvi de ela. Aham. Parabéns. Vamos pro próximo. Bora pro próximo. Escapou? Escapou? Escapou. Escapou. Será que escapou? Ela é maior. Escapou. Só tá vindo aí, ó. Ô, que bosta, hein? É, escapou. Nada aí, ó. Ela só mordeu. Ela é maior. Ela é maiorzinha, né? Não dá certo, amor. Aê, galera. O senhor Antônio voltou aqui pra buscar nós. Já são umas 11 e pouco. Ele tava pescando até agora também. Ele pegou bastante peixe. Graças a Deus, né? Conseguiu capturar bastante peixe aí pra ele levar e vender. Vamos mostrar os peixes dele? Vamos. Vamos dar uma... Olha. Vamos dar uma filmada nos peixes dele ali. Sei que ele. Galera, a onça esturrou. Cinco vezes ali. Será que é peixe? Tá batendo aí? É porque ele tá subindo no motor. A onça esturrou umas cinco vezes ali perto de nós. Eu escutei mais ou menos. Eu escutei. Eu não entendi o que que era. Porque eu nunca ouvi, né? Aí ele chegou agora. Ele tava falando. A onça esturrou. Provavelmente de madrugada pode ser que ela esturre de novo. Então se esturrar não vai filmar. É. Então é isso aí. Nós estamos voltando pra acampamento. Pra gente arrumar as coisas e dormir. Eu tô gostando. Quer se já dormiu? Já acordou? Já dormi de novo. E eu só fui aquele peixe mesmo, viu galera? Peguei mais nada. Vamos que vamos. Gente. A onça tá esturrando de novo. Vou ver se eu vou pegar aqui o barulho pra vocês. Bom, você escutou? Escutei perfeitamente. Grava aqui. Deixa eu ir pra frente. Bom. Olha o jacaré aí, ó. Olha o outro aqui. Isso. Isso. É. Vamos ver. Vamos ver se nós escutamos ela. Outro jacaré lá na frente. Lívia. Tá pra ver? Tá não. Não vamos chegar lá perto. Aluminando a cara dele. Não tira não. Não tira da cara dele não. Não. Vamos ver o jacaré aí, galera. Vamos ver o jacaré aí, galera. Não esturrou mais não, galera. Mas a gente ouviu pela primeira vez. Duas vezes. Perfeitamente. Perfeitamente ela esturrando, viu? Segunda-feira passada, ela passou e esturrou e estremeceu. Aí hoje é domingo. Aí hoje é domingo. Então é o dia que ela tá passando, sabe? É o caminho dela, ela falou com o trigo dela. É onça. É onça, são territorialistas. Elas têm um território e elas defendem aquele território. Estamos aqui esperando. E nós temos que barrar pra dormir. Nós tava pescando até agora. Oi da Kess, tá até vermelho aqui. Sono. Mas não valeu a pena, porque eu nunca tinha escutado. Também não. Gente, eu queria ter filmado a emoção, assim, a nossa reação. Mas a gente não conseguiu. Quando foi pra ligar o celular, ela dá, tipo assim, uns... Uns quatro, cinco vezes. Aí para. E aí agora já tem uns vinte minutos, ela não vê mais nada. Nós tava lá no... Mas vamos tentar ainda, porque se de madrugada ela esturrar e nós acordar... Nós tava lá na beira, lá, né, gente? Lá na coroa agora. Aí ela fez barulho. Só que eu e o Deva não me identificou, porque a gente nunca tinha escutado. E nós tava mais longe também, né? Aí quando o senhor entrou e a gente não chegou, aí ela falou... Vocês escutaram o barulho da onça? Aí... Aí a gente entendeu, né? Só que a gente não entendeu o barulho. Aí quando nós chegou bem aqui agora, aconteceu... O... Aconteceu. Ela esturrou. Aí nós veio correndo. Aí ela esturrou de novo e o celular não tava ligado. É, quando ligou ela tinha parado. Nem que ela continuava. Pois é, perdemos a chance. Mas a gente ouviu. A gente ouviu. E é isso aí, galera. Mais um vídeo aí. Graças a Deus. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Um beijão e um abraço pra vocês. E eu fico todos com Deus. Vai lá nas nossas outras redes sociais. Vem o Instagram e o Tik Tok. Casal WK vai estar bem aqui no link da descrição do vídeo. Que lá a gente posta muita coisa que não vem pra cá. Tá? Brincadeirinhas, dancinhas, essas coisas assim. Então, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreve no nosso canal. Rumo a 250 mil, se Deus quiser, até o final do ano. Amém. Amém. Tchau, obrigada. E se ela esturrar de novo e a gente tiver a oportunidade de filmar o barulho dela. A gente vai filmar. A gente coloca aqui no finalzinho deste vídeo. Isso aí. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Estão aqui mostrando a nossa realidade da nossa região. Tchau, obrigado. Valeu, meu povo. Fui. Até o próximo vídeo. Fui. É o jacaré lá, amor. Não. Cadê? Aqui, ó. Onde? Afundou. Ah, não. Ah, vai lá. É porque o creche tá bem, né, cara? É. É o paruidão, moço. Quer dizer, é do tipo dormindo. É o paruidão, moço, gente. É o paruidão, moço, gente. É o paruidão, moço, gente.